Olá, muito bom dia pra você! Terça-feira, 29 de setembro, umidade relativa do ar em 55%, temperatura 21 graus. Gente, presta atenção, hein? Pode chegar hoje até 38 graus. É calor que fala, né, gente? E vamos começar agora trazendo imagens da Avenida 85, no setor marista aqui em Goiânia. O céu tá tão bonito, tão clarinho. O sol tá vindo, gente. É começo de semana. Agora o Rodrigo Mello joga imagens pra gente da Avenida T63, Praça do Chafariz. O trânsito neste momento a 7 horas e 30 minutos. Tá como? Movimentado. E agora? Do Avenida T63, no setor Bueno, aqui do alto, viu, gente? Tá bonito de se ver, viu? E o trânsito, tanto sentido de ida e vinda, tá movimentado. Vamos então para os destaques do dia. Vem comigo! Vacina contra a Covid-19 pode chegar em Goiás, em janeiro. Doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no país. E no Dia Mundial do Coração, comemorado hoje, especialista dá dicas de como se prevenir e manter a saúde do coração em dia. Goiânia registra maior número de candidatos à Prefeitura. É agora, no Jornal da Manhã, que está no ar, uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. 7 horas e 31 minutos. Muito bom dia para você. E a gente já começa essa edição do Jornal da Manhã com os principais assuntos, que serão destaques na sessão híbrida de hoje, com a repórter Cid Ramos. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Uma ótima terça-feira. Primeiro, uma explicação. Eu estou sem máscara, a máscara está aqui na minha mão, mas é porque eu estou aqui na porta da Assembleia, que ainda não tem movimentação a esta hora. E o nosso repórter cinematográfico, o Robson Dias, que está trabalhando comigo hoje, está a mais de um metro e meio de distância de mim. Daqui a pouco, quando a gente for lá para dentro, a máscara será colocada. A expectativa é quanto à sessão ordinária híbrida desta terça-feira, que abre a semana legislativa. De acordo com a ordem do dia, a pauta prevê a apreciação e votação de 72 projetos. São três em segunda votação já. E aí, destaque para um projeto que cria uma política estadual, emergencial, para combate ao Covid-19 nas populações indígenas e quilombolas no estado de Goiás. Esse projeto é de autoria do deputado Lissal Ervieira, presidente aqui da Assembleia Legislativa. São mais 25 projetos que serão apreciados em primeira votação. Outros 20 projetos de lei que já receberam parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ e mais 24 vetos da governadoria. Tudo isso a partir das três da tarde, repito, quando acontece a primeira sessão ordinária da semana. Patrícia, agora a grande expectativa é quanto ao número de deputados que comparecerá em plenário. Com as sessões híbridas, normalmente os deputados têm comparecido em 10, 11, no máximo 12 aqui no plenário. E essa expectativa cresce em relação ao número que comparecerá, porque desde domingo último, de acordo com o calendário eleitoral, as campanhas políticas dos municípios já estão oficialmente na rua. E aí, muitos deputados se envolvem nos pleitos nos municípios e não podem vir à Goiânia. E é exatamente nesse aspecto que a sessão híbrida, a sessão remota, ajuda. Porque o deputado não precisa sair do interior para vir aqui. Ele pode participar, apresentar os projetos, discutir as matérias, votar de onde ele estiver. Então, até nisso, este novo formato de trabalho dos deputados aqui está ajudando. Porque na campanha eleitoral também os deputados não precisarão faltar as sessões. Esta é uma reclamação recorrente quanto ao número, ao quórum de deputados, quando acontece campanha eleitoral. E aí, este novo momento, com esta nova ferramenta aqui, a da sessão remota, ajuda no comparecimento, na votação das matérias importantes para o Estado de Goiás, para a nossa sociedade. Nós vamos acompanhar tudo e trazer os detalhes do que acontecer na sessão remota de hoje, na sessão híbrida, nos nossos telejornais e na nossa programação. Até já, Patrícia. Muito obrigada, Cid. A gente aguarda aqui essas informações, viu? Agora, 7 horas e 34 minutos, terça-feira, é dia do Minuto Agro. Confira os destaques do setor com Josi Marçal. Olá, tudo bem com vocês? Vamos às notícias do agronegócio para esta semana. Separamos três destaques que falam sobre o empreendedorismo e o desenvolvimento social agrário aqui no nosso Estado. O governo de Goiás, em parceria com a Secretaria da Retomada, lança o mais novo projeto, Cerveja de Mandioca. Este projeto está movimentando a economia do nosso Estado. Serão 19 municípios atendidos e serão contemplados pequenos produtores rurais do Nordeste Goiano. O trabalho que visa fomentar a renda dos produtores familiares vem sendo executado pela Secretaria de Agricultura e também pela Agência Emater. O nosso segundo destaque, famílias rurais em situação de vulnerabilidade social. Essas famílias terão oportunidade de trabalhar no Polo Cafeiro, aqui no município de Santa Rita do Araguaia. O intuito do projeto vem sendo viabilizado pela Secretaria de Agricultura e também pela Agência Emater. E vem impulsionar a produção local. Farão parte do Polo cerca de 30 produtores de dois assentamentos rurais, localizando uma área de 50 a 60 hectares de café. O nosso terceiro destaque, Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados Federais, o Ministério da Agricultura e a Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Cultura do Bambu, aqui do Estado de Goiás, lançarão, no dia 3 de setembro, a Frente Parlamentar Mista em Apoio ao Bambu. O objetivo dessa frente é discutir as políticas públicas de inclusão do bambu em todas as áreas agrícolas, também nas áreas de construção civil, merenda escolar, os programas de agricultura familiar e até mesmo o preço mínimo estipulado pela CONAP. O evento será online e estará disponível em todas as plataformas. Estes foram os destaques do Minuto Agro para esta semana. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Josi, pelas informações. E no programa Minuto Agro desta semana, o vice-presidente da Associação Brasileira falou sobre a importância da infraestrutura no agronegócio. Confira agora uma pequena parte dessa entrevista. Vitor, quando nós falamos sobre a infraestrutura, nós sabemos que ele é um grande desafio para o nosso agronegócio e que a logística, às vezes, não acompanha a demanda do agro. Na sua opinião, o que precisa ser feito para ampliar e melhorar a infraestrutura do agronegócio aqui no Estado de Goiás? Olha, a gente tem várias vertentes e o papel principal são dos atores. O papel do produtor, que tem dado a sua grande contribuição, por ser referencial, destaque no PIB brasileiro em torno de 22% em 2019. E cada ente precisa fazer o seu papel. Nós precisamos de políticas públicas, privadas, das parcerias, para que possa desenvolver. Tanto o produtor fazer a sua parte, que é produzir. O governo resolver o problema de destravar a questão do licenciamento. E a iniciativa privada fazer os seus investimentos na questão de rodovias, ferrovias, portos. E essa questão logística para que possa destravar, para que possa desenvolver e dar melhores condições de escoamento para os produtores rurais. Quando você fala sobre o escoamento das produções do produtor, importantes são as malhas viárias, para que isso aconteça de forma efetiva. E ligue todos os elos dessa cadeia. Nessa seara, quais são as recomendações técnicas, uma vez que você é engenheiro civil e pode nos orientar a respeito disso, para a manutenção e até mesmo a recuperação de uma malha viária? Olha, a grande importância da recuperação é a questão do planejamento. É a questão do planejamento, depois o orçamento, execução e o pós-obra. O pós-obra que a gente fala é a manutenção. Então, quando se trata de estradas vicinais, de estradas rurais, a gente precisa de um plano de execução. Quando a gente fala de malha viária, a gente só pensa na questão logística da malha viária rodoviária, dos asfaltos, dos buracos, das questões. Mas uma das grandes preocupações é dentro da propriedade rural. A questão das pontes, as obras de arte, a questão da drenagem das águas, as chuvas muito fortes que têm acontecido nos últimos anos e isso tem deteriorado as estradas vicinais. Então, entrando dentro das propriedades rurais, a gente vê que tem que ter um plano, um planejamento de manutenção preventiva e corretiva dessas estradas. Parceria, a gente vê muito no interior do estado, principalmente em Goiás, no centro-oeste, a grande participação das associações, dos sindicatos, que têm feito essa mobilização com as prefeituras locais, com o governo do estado, a nível estadual, federal, e têm feito essa parceria para construir e melhorar o escoamento. O final de semana aqui na Lego foi marcado por debates durante a realização do primeiro simpósio do Politizar. O projeto, uma parceria entre a Assembleia Legislativa e a Universidade Federal de Goiás, tem o objetivo de aproximar os estudantes do poder legislativo estadual. Durante três dias, parlamentares e representantes de diversos segmentos da sociedade debateram vários temas da atualidade, como saúde, orçamento, meio ambiente, entre outros assuntos. Confira na reportagem de Bruna Mastrella. Durante três dias, com painéis de discussão, mesas redondas e palestras, foi realizado o simpósio Politizar. Esta edição, a primeira remota, resulta da parceria entre a Universidade Federal de Goiás e a Assembleia Legislativa. Aconteceram debates temáticos sobre saúde, orçamento, meio ambiente, jornalismo, redes sociais e direitos humanos, com foco nas comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas de Goiás. O presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, destaca a importância do Politizar, que recebeu um número recorde de inscrições para esta edição. Foram 780 inscritos este ano. O presidente diz que o projeto já chegou a 46 municípios goianos, além de contar com a participação de alunos do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul. O sucesso do Politizar a gente não precisa nem falar. Já sabemos o quanto é um programa que vem atendendo as expectativas e aproximando o nosso poder legislativo da nossa juventude. Vários que participaram, como simulandos aqui, de parlamentares, hoje estão na vida pública. E eu acho que é isso. Nós precisamos dar transparência ao nosso poder legislativo, mostrar para a sociedade a importância desse poder e incentivar os nossos jovens que possam participar de fato da vida política de uma forma transparente, de uma forma que vise de fato beneficiar a nossa população e mostrar a verdadeira essência de todos nós que somos políticos, mas que somos primeiramente servidores públicos, que é servir as pessoas, que é dar mais qualidade de vida às pessoas. E o poder legislativo é fundamental e importante na vida de cada cidadão goiano. O vice-governador Lincoln TJ, que representou o governador Ronaldo Caiado na solenidade de abertura, destacou a importância do Politizar para o melhor entendimento do momento político pelo qual o Brasil está passando, em que a sociedade tem se afastado da política. Nossa população, principalmente os jovens, os universitários, aqueles que estão participando do programa Politizar, eles estão conseguindo perceber que a política é uma ferramenta. A política não é ruim, da mesma forma que qualquer outro tipo de ferramenta não é ruim. Isso depende de quem manuseia a política, de quem está trabalhando a política, da visão que a pessoa tem a política. Hoje é muito importante nós termos consciência que nós precisamos dar resposta para os problemas que o nosso país passa. E eu acredito que o que afasta as pessoas, o que afasta o povo da política é justamente aquilo que é a utilização de muitos subterfúgios. A gente tem que buscar hoje uma linguagem que fala com a população. A população tem que e quer perceber que as atitudes e que a política muda a vida dela. O reitor da UFG, Edivar Madureira, falou sobre a importância da participação dos jovens na política e como o Politizar cumpre este papel. O nosso país, a democracia, caminha para melhor. Mas para a gente andar mais rápido, certamente a gente precisa de instrumentos que vão na contramão do senso comum que se construiu em torno dos políticos. A demonização da política, a história de pessoas se elegerem porque não são políticos, nós temos que correr esses candidatos que dizem que não são políticos. Política é para político sim, e é para político consciente. E para fazer político consciente, nada melhor do que um projeto de politizar como esse, que vai trazer para a juventude o gosto pela política de verdade, para entender a política, para fazer com que a política cumpra o seu papel. Fora da política, só nos resta barbárie. O objetivo de apresentar a vivência do projeto legislativo e de debater com estudantes e a sociedade em geral os problemas que afligem as cidades e o Estado e as soluções para esses possíveis problemas foram cumpridos mais uma vez, com muitos jovens assumindo as funções de parlamentares, assessores e jornalistas. Em 2021, tem mais. Bora esperar, né gente? 2021 está aí e o projeto Politizar é bacana, viu? A gente já realizou diversas edições aqui no Poder Legislativo, já participei de boa parte deles e eu posso dizer, viu? Esses estudantes vêm aqui para casa, mostram um engajamento que é surpreendente, viu? Vale muito a pena participar desse projeto. Agora, 7 horas e 46 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Fique com imagens da Avenida Jamel Cecílio, próximo a um grande shopping aqui da capital. Neste momento, parece que o movimento ali está tranquilo, né? Será que está mesmo? Gente, estou vendo aqui do alto, né? Mas vamos que vamos. É isso aí. Jornal da Manhã, volta já já. 7 horas e 50 minutos e o Jornal da Manhã está de volta, em parceria com a TV Brasil Central. E o mercado imobiliário, tanto de Goiânia quanto de Aparecida, cresceu nos últimos meses. Nem mesmo a pandemia conseguiu trazer crise para o setor, que comemora ótimos resultados. Ficar em isolamento social despertou no Fábio a vontade de comprar um imóvel que tivesse mais benefícios para ele. Da pandemia, que a gente ficou em casa e viu alguns pontos mais negativos do que positivos, que a gente realmente necessitava de um lugar menor. Os meses de abril e maio foram difíceis para o ramo da construção civil. Foi quando o setor começou a sentir o impacto da pandemia e também dos decretos estadual e municipal que interromperam o funcionamento de algumas atividades. Mas, mesmo perante a crise, o mercado imobiliário cresceu em Goiânia e em Aparecida de Goiânia. Segundo uma pesquisa, o primeiro semestre de 2020 foi melhor do que o de 2019. Esse ano a gente vendeu, junho e julho desse ano, 60% mais do que do ano passado. Para este bom resultado, as empresas tiveram que apostar na venda digital, um processo que já existia, mas foi acelerado. Lançamentos, que eram grandes eventos mesmo, para corretores, para clientes, a gente transformou em lines. Então, a gente conseguiu se adaptar muito rápido, a equipe de marketing da empresa foi muito ágil, conseguiu fazer lançamentos. Então, antes você tinha uma capacidade, para o número X a gente dobrou, triplicou. Então, a gente tenta buscar os pontos positivos. Então, o online faz com que você impacte muito mais. Em junho e julho deste ano, o mercado de Goiânia acompanhou o aquecimento do mercado imobiliário nacional e obteve bons resultados nas vendas. Em junho, foram 904 unidades vendidas e em julho, 629. As obras da construção civil foram um dos primeiros setores que voltaram a funcionar desde o início da pandemia. Mas, um dos fatores que tem contribuído para o financiamento imobiliário são os juros baixos, que fazem com que as parcelas fiquem mais baratas. Taxa de juros, taxa selic em 2%. Nós já vivemos 14,25. Vocês já sabem, já estão cansados de ouvir que é a mais baixa da história. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Coração. A data tem por objetivo alertar e conscientizar a população sobre a importância de manter hábitos saudáveis e preservar a saúde do coração. E fica atento, viu, gente? As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Você tem cuidado da saúde do seu coração? O seu Walter está com 56 anos e disse que até tenta, mas que nos finais de semana entra no churrasquinho. É questão de saúde mesmo, de ter uma boa vida, uma longevidade de saúde, de viver bem. A gente tenta precaver, né? Mas a gente, no final de semana, sempre tem aquela carninha assada, uma cervejinha que é de base. A dona Maria Luzia se descuida às vezes também, mas, segundo ela, sempre faz uma caminhada. Eu tento manter um pouco a alimentação boa, com frutas, queijo, mas levando. E com essa quarentena, às vezes a gente desliza um pouquinho, né? De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 30% das mortes só no país. São mais de 380 mil óbitos todos os anos. O cardiologista Gustavo Fonseca, coordenador do Serviço de Reabilitação Cardíaca do HGG, faz um alerta para a necessidade de se ter mais campanhas sobre o assunto e afirma que a prevenção, com um estilo de vida saudável, continua sendo a melhor alternativa. O que gera saúde são hábitos, hábitos de vida saudáveis. E é nisso que nós precisamos promover a informação à população, mostrar para ela a importância de se fazer uma atividade física, a importância de se alimentar corretamente. Nós temos um serviço aqui no HGG que pega pacientes pós-evento, ou seja, pacientes que já infartaram, que nunca fizeram atividade física, nunca se preocuparam. E a gente utiliza do exercício físico, da orientação alimentar para esses pacientes, para fazer com que esse paciente não interne mais, não tenha novo evento. E depois que eles começam com essas atividades aqui conosco, eles veem o quanto é importante essa mudança no hábito deles, e a partir dali, eles não querem parar mais. Então, a atividade física e uma alimentação equilibrada são fundamentais para a saúde do coração. É isso mesmo, Aline? Isso mesmo. Atividade física, junto a uma alimentação bem regulada, rica em minerais, vitaminas saudáveis, de nutrientes, fazem bom para o nosso coração. Justamente, alguns alimentos têm uma potencialização melhor ainda nesse auxílio à nossa saúde cardiovascular, como frutas vermelhas, morangos, mertilhos, o tomate, porque são ricos em licopeno. Então, eles auxiliam essa reestruturação da saúde do coração e também do aumento da imunidade. Temos também a presença de gorduras boas, como do abacate, do azeite de oliva, do óleo mesmo de linhaça, que é pouco conhecido, mas ele é rico em ômega 3. O abacate mesmo, ele é rico em várias vitaminas, então ele agrega muito a isso. Nesse contexto, também, nós temos a presença de alguns anti-inflamatórios naturais, como o alho, como a própria cebola, que a gente pode estar enriquecendo a nossa alimentação e também ajudando a desobstruir as veias coronárias com esses alimentos. Com relação às frituras, por exemplo, o pastelzinho, todo mundo ama vir na feira comer um pastel, pelo menos no final de semana, qual é a orientação que você dá? A orientação é que faça isso não com muita frequência, né? Porque a fritura, em excesso, ela pode causar mais problemas no nosso coração, pode entupir as nossas veias. E, se for, preferir, prefira uma, duas vezes no mês, no máximo. É, gente, um pastelzinho na hora dessa, 7 horas e 57 minutos? Pode ou não pode? Ai, ai, vamos manter aí o cuidado? Vamos cuidar da saúde? Umzinho não vai fazer mal, né? Ai, 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 vamos lá. Agora, eu quero falar sobre um assunto bem importante, viu, gente? Um milhão de mortos por coronavírus é alcançada quase nove meses após o primeiro óbito oficial devido à doença em 11 de janeiro e quase sete meses após a Organização Mundial da Saúde declarar que a Covid-19 era uma pandemia. Isso em 11 de março. E vem uma notícia que está sendo aguardada por todos nós. E como? Que é a chegada de uma vacina para a Covid-19. Que está sendo esperada. E como, né, gente? Várias delas estão em fase inicial de teste em todo o país. No Brasil, atualmente, quatro vacinas estão sendo estudadas. A repórter Idrisa Borges conversou sobre esse assunto com o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, e traz mais informações. Bom dia, Idrisa. Bom dia para você, Patrícia. É isso mesmo. Só no Brasil são quatro vacinas que estão em desenvolvimento. Eu vou conversar agora com o secretário Ismael Alexandrino para saber como estão as articulações junto ao governo federal. Secretário, muito bom dia para você. Desde já, muito obrigada pela participação. A TV Alego, em parceria com a TV Brasil Central. Como estão essas articulações, então? Bom dia. É um prazer falar com vocês. Como você mesmo disse, tem quatro vacinas que estão em desenvolvimento aqui no Brasil. A vacina de Oxford, que foi a que o Ministério da Saúde assinou e o presidente Jair Bolsonaro liberou crédito para a aquisição de 100 milhões de doses e também da transferência de tecnologia. Existe também a Coronavac, que é a vacina chamada chinesa, em parceria, e o seu desenvolvimento também em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo, a da Pfizer e a da Janssen. Essas quatro vacinas são vacinas que deram entrada na Anvisa. Eu atualizei sexta-feira com o presidente da Anvisa. Todas estão em desenvolvimento. Há uma especulação sobre a vacina russa, mas ela ainda não tem nenhuma documentação apresentada à nossa agência de vigilância sanitária. De forma que, se apresentarem e tiverem dentro dos padrões do protocolo, isso pode prosseguir. Mas, até então, nós temos uma previsão que todas elas estão na mesma fase, chamada fase 3 de teste, e há uma previsão que no início do ano cheguem os primeiros lotes, que estejam disponíveis para a população, para que, mais ou menos ali em fevereiro, a população comece a ser vacinada. Secretário, já se tem um feedback em relação à questão da segurança dessas vacinas que estão em desenvolvimento. A gente sabe que existe um anseio de toda a população. No mundo inteiro, aqui no estado de Goiás, não seria diferente. A gente percebe que tem grupos, a gente vê grupos espalhando fake news de que os estudos não são seguros, de que o tempo não é suficiente. Qual que é a orientação que vocês dão para a população, neste momento, com relação à segurança dessas vacinas que estão em estudo? Olha, todas as etapas que já foram vencidas, a primeira, a segunda e agora iniciando a terceira, elas foram dentro dos protocolos de segurança exigidos pelo método científico, né? Então, qualquer vacina que conclua o seu desenvolvimento, necessariamente ela terá que ter a segurança suficiente para que seja liberada para toda a população. A Anvisa é responsável pela liberação desse registro e, certamente, qualquer registro que tiver qualquer tipo de dúvida, a Anvisa não libera. Então, uma vez liberada, é importante que a população fique tranquila e confie. É bom que evitemos aquela questão de ficar estigmatizando essa ou aquela vacina. Ela estando liberada, atendendo todas as etapas que precisam ser respeitadas, ok, a gente ter a segurança de repassar a população. E o Estado de Goiás, ele mantém diálogo muito estreito com o Ministério da Saúde, absolutamente alinhado com o Ministério da Saúde, né? E, assim, o Ministério que é quem conduz essa política pública no Brasil, a política da vacinação, o Estado de Goiás também receberá as suas doses. É bom informar, então, que, como sempre faz o Ministério, alguns grupos acontecem primeiro do que outros, né? Existem os grupos prioritários, eu imagino, não foi definido ainda o critério pelo Ministério, mas eu imagino que os idosos provavelmente serão os primeiros, né? Então, a receber a vacina, como acontece com as demais vacinas também, não é todo mundo de uma vez. Secretário, essa vacina, ela vai ser só em uma dose, eu vou te perguntar novamente, quando ela vai chegar a expectativa aqui para o Estado de Goiás? Olha, os testes que nós temos tido, notícia, é mais de uma dose. E, efetivamente, a informação que nós temos é que deve chegar em janeiro os primeiros lotes e serem disponibilizados à população em fevereiro. Agora, para a gente finalizar, qual que é a real situação com relação à Covid-19 aqui no Estado de Goiás? Qual que é a orientação para a população nesse momento, secretário? Olha, o Estado de Goiás ultrapassou a barreira de 200 mil contaminados. Felizmente, o quantitativo de óbitos é bem menor, né? Cada vida perdida é uma vida que a gente lamenta e externa as nossas condolências para as famílias, mas são mais de 4.500 óbitos relacionados à Covid-19. Em nenhum momento ficamos sem assistir a população, né? Não teve desassistência. No atual cenário, o Estado de Goiás está num cenário de estabilidade, reconhecido pelo Ministério da Saúde, com uma tendência de queda. O número de pedidos de vaga e utente tem diminuído. Nós estamos aí na casa dos 80% de taxa de ocupação. De enfermaria, está abaixo de 50%. Ou seja, há um cenário, uma sinalização de um cenário de queda, de decréscimo. No entanto, é bom ressaltar que a pandemia não acabou, ela não foi finalizada ainda. Nós não podemos abaixar nossa guarda e diminuir os nossos esforços. O uso da máscara, ele é importante, ele faz diferença. O uso e a assepsia com álcool gel também, da mesma forma, faz diferença positivamente. Nós não podemos abrir mão destes cuidados. Eu sei que a população está cansada. Isso não acontece só com quem não é da área de saúde. Eu, particularmente, sinto essa prática de utilizar a máscara o tempo todo. Nós cansamos mesmo. Ficar lembrando de passar álcool gel. Isso é um exercício cotidiano, um exercício diário. Mas é importante até que tenhamos a imunidade da população conferida e tenhamos segurança para buscarmos a normalidade do nosso convívio. Está certo, secretário. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Tenha um excelente trabalho e uma excelente semana. Um grande abraço. Obrigada. Voltamos com você aí no estúdio, Patrícia. Obrigada, Idrisa. Vamos manter cuidado, gente? Se for sair para casa, não se esqueça da máscara e o álcool em gel. Logo, logo, essa fase vai passar, viu? E ensinamentos, eu tenho certeza que vão deixar, viu? Pira que segue e com fé. Oito horas e seis minutos. Com as altas temperaturas registradas nos últimos dias, o Corpo de Bombeiros tem recebido muitas denúncias de queimadas. Mas um outro problema que também tem preocupado são os acidentes domésticos com crianças em casa. Principalmente, gente, por causa do uso do álcool em gel. É um perigo, gente. E para falar sobre esses assuntos, a repórter Idrisa Borges, ela está aí mais uma vez com a gente hoje, ao vivo, com o tenente do Corpo de Bombeiros, Tiago Rodrigues. Idrisa, é com você. Bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo. Olha só, Pathy, só com relação a queimadas, já foi registrado este ano 8.500 ocorrências atendidas. Aqui ao meu lado, o tenente Tiago. Tenente, além da secura, a falta de chuva, quais são os motivos de tanta queimada? Bom dia, bom dia a todos. Então, Idrisa, como você mesmo disse, principalmente nós temos, então, os fatores climáticos. Nessa época do ano, principalmente nos meses de agosto e setembro, temos aí as adversidades do tempo, tal como temperaturas muito elevadas, na verdade, umidade relativa do ar muito baixa, ventos fortes, e também misturando, então, com uma vegetação muito densa e abundante, que são, então, o combustível ideal para as queimadas, propiciar as queimadas como um todo. Um outro fator que também influencia, com certeza, é a questão da não conscientização da população em relação aos efeitos devastadores que as queimadas provocam no ecossistema como um todo, tanto a fauna quanto a flora de todo esse ecossistema. Então, entra principalmente a falta de consciência de algumas pessoas que ateiam fogo de forma criminosa na vegetação e propiciam, sim, o aumento dessas queimadas nessa época do ano no nosso estado de Goiás. A grande parte dessas queimadas realmente é provocada pela ação humana? Sim. A estatística nos mostra que podemos, sim, falar que, em regra, os incêndios florestais são praticados por ação humana, seja em sua forma dolosa, que é aquela no qual o cidadão tem a intenção de atear fogo em vegetação, seja para limpar um lote baldio, retirar o odor de um lixo que está nesse lote baldio, provocando, assim, um crime ambiental que a gente chama de crime de poluição, por exemplo. Ou, então, o incêndio pode, sim, ser provocado de ação humana, só que em sua forma dolosa, no qual o cidadão não tem a intenção de atear fogo, porém, acontece pela ação humana também. A gente vê que muitas dessas queimadas também são provocadas por aqueles proprietários rurais, que não têm a intenção, como você disse, mas tem uma orientação específica para eles, tenente? Tem, sim. Alguns proprietários rurais, principalmente nessa época do ano, realizam o uso do fogo para realizar a limpagem, ou então fazer a rebrota da sua vegetação. A orientação é simplesmente que está literalmente proibida, inclusive por um decreto federal, qualquer tipo de queima, mesmo que seja uma queima controlada, já está terminantemente proibido, por 120 dias, até passar esse período de estiagem, qualquer tipo de queima em vegetação. Existem algumas exceções nesse decreto federal, para algumas populações em específico, tudo bem? Mas, só para se ter uma noção, para se realizar, por exemplo, uma queima que a gente chama de queima controlada, tem-se que ter autorizações necessárias dos órgãos ambientais, por exemplo, Secretaria do Meio Ambiente. O corpo de bombeiros tem que ser cientificado do dia, da hora e do local a ser realizada essa queima. Ou seja, não é uma ação tão simples como se pensa. Então, o cidadão que não tem esse tipo de autorização e mesmo assim realiza a queima em sua vegetação, na sua propriedade rural, está, sim, correndo em um crime ambiental e ele pode, sim, ser autuado, caso seja pego em flagrante, conforme as leis dos crimes ambientais. Agora, de forma bem rápida, como que funciona a Operação Cerrado Vivo? A gente já está chegando no final do ano. Quais são os frutos que vocês estão colhendo nesse momento? Perfeito. A Operação Cerrado Vivo, resumindo, é a maior operação do Corpo de Bombeiros. Aqui delonga quase que o ano inteiro. Nós começamos em fevereiro os estudos da Operação Cerrado Vivo, com o planejamento, buscando parceria entre os órgãos ambientais, entre parcerias com os proprietários rurais, orientações à população. Porém, nessa época de pandemia, principalmente esse ano, nós tivemos que readequar a Operação Cerrado Vivo. Por exemplo, atividades como palestras, atividades orientativas a crianças, até mesmo orientativas a proprietários rurais, nós tivemos que cancelar. Porém, nós não deixamos de atuar na sua fase preventiva, que é uma fase inicial da Operação Cerrado Vivo. Atualmente, nós estamos numa fase de resposta, que é aquela fase que o Corpo de Bombeiros realmente vai combater as chamas com as suas equipes. Então, os frutos da Operação Cerrado Vivo, nós vimos que eles são muito positivos. Nós trabalhamos insistentemente com a questão da conscientização da população sobre os efeitos devastadores das queimadas ao meio ambiente. e a todos nós, com certeza, que convivemos, logicamente, no meio ambiente. Então, nós esperamos que, principalmente, nesse final de período, essa próxima quinzena que está entrando aí, a população não ateia fogo na vegetação. Os números, a estatística mostra que, por exemplo, do mês de setembro, comparando setembro de 2020 com setembro de 2019, nós tivemos apenas um aumento de 3% das ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros. Isso se deve aqui à orientação que a Operação Cerrado Vivo vem realizando, juntamente com os demais veículos de comunicação, junto à população, sobre os efeitos que são provocados pelas queimadas. Então, fica essa orientação. Vamos terminar essa quinzena, procurar uma maior conscientização, buscando salvaguardar a nossa fauna, a nossa flora, para que chegamos, então, no final dessa Operação Cerrado Vivo, com um número menor do que o número de 2019. Tenente, agora, para a gente finalizar bem rapidinho, quais são as orientações aí para aquelas famílias que estão com crianças em casa, agora não está, por conta da pandemia, não está tendo aula, os acidentes domésticos, para evitar esse tipo de acidente? Sim, nessa época, como a população está realmente dentro de casa, em regra, A orientação é que, principalmente, para as crianças, deixa as crianças fora, principalmente, longe, principalmente, do fogão, os cabos de panela, sempre virados para dentro do fogão e não para fora, tomadas também podem ser adaptadas, tem adaptadores específicos, evitando plugue, não deixar aparelhos, conectores de celular plugados nas tomadas, fez a recarga do celular, retira, não utilizar extensões com vários plugs também, isso pode acontecer um superaquecimento, uma outra orientação também, para que, ao sair de casa, feche as portas dos quartos, principalmente, isso evita aí um avanço, caso ocorra algum princípio de incêndio, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação, então, vamos ficar atentos a todas essas orientações, e, Patrícia, o calor vai continuar forte para os próximos dias, eu volto com você. Obrigada, Edriza, pelas as informações. A seguir, Sebrae lança guia do candidato empreendedor para as eleições de 2020, a gente vai para um rápido intervalo, fique agora com imagens da Avenida T4, com a Avenida T63, Jornal da Manhã volta, já, já. Oito horas e dezessete minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Pesquisa do Instituto Serpes faz avaliação positiva dos governos estaduais e municipais. Pesquisa Serpes, publicada pelo jornal O Popular, mostrou que o governador Ronaldo Caiado e o prefeito Iris Rezende estão bem avaliados aqui em Goiânia. A pesquisa ouviu 601 goianienses entre os dias 22 e 24 de setembro. Caiado é o que tem maior avaliação positiva. 43,4% dos goianienses disseram que a gestão do governador é boa e 10% avaliam como ótima, resultando em 53,4% de avaliação positiva. O nosso governo Caiado está fazendo muito pelo nosso Estado. Eu vejo principalmente no que diz respeito à educação. Não só à educação, mas também na infraestrutura, no administrativo. Ele se preocupa muito. É um governador que realmente merece o nosso apreço. Estou muito satisfeito, visto que as nossas escolas estaduais estão em reforma e ele acompanha diretamente a educação do nosso Estado. 29,8% consideram o governo Caiado regular. 7,7% classificam como péssimo e 6,7% como ruim. Outros 2,5% não souberam responder. Isso faz com que eu tenha que trabalhar mais ainda. Trabalhar mais ainda. Nós temos que cada vez mais ampliar isso aí. Esse é o meu objetivo. Eu que lutei tanto na minha vida para chegar ao governo. Eu tenho que estar cada vez mais ombriando essa luta, melhorando saúde, educação, segurança pública, habitação, programas sociais, rodovias, enfim, são muitos desafios. Mas eu estou muito otimista porque pelo menos a população também tem sentido que existe um esforço da nossa parte. Já o prefeito Iris Rezende teve 50,2% de avaliação positiva. É que 36,9% disseram que a gestão de Iris é boa e 13,3% ótima. 7,3% disseram que a gestão de Iris é ruim e 6,2% péssima. 34,6% afirmam que o prefeito tem feito uma gestão regular e 1,7% não soube responder. Ainda falando sobre a eleição, um número histórico. Goiânia tem 15 candidatos a prefeito. O prazo para o registro de candidaturas terminou no fim de semana. E agora vamos ver quais são os próximos passos para a definição desses nomes que participam da disputa. Mais de 24 mil pessoas registraram a candidatura para concorrer às próximas eleições. eleições municipais em Goiás. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral. O prazo para o registro terminou no último sábado. Em Goiânia, 1.046 candidatos vão concorrer a uma das 35 vagas na Câmara Municipal. Já 15 candidatos estão na corrida para ocupar a cadeira de prefeito. São eles Adriana Corce do PT, Alisson Lima do Solidariedade, Antônio Vieira do PCB, Cristiano Cunha do Partido Verde, Elias Vaz do PSB, Fábio Júnior do Partido Unidade Popular, Gustavo Gayer do Democracia Cristã, Maguito Vilela do MDB, Manu Jacobi do PSOL, Major Araújo do PSL, Samuel Almeida do PROS, Tales Barreto do PSDB, Vanderlan Cardoso do PSD, Vinícius Gomes da Paixão do PCO, Virmondes Cruvinel do Cidadania. Depois do registro das candidaturas feito pelos partidos políticos, agora a Justiça Eleitoral vai julgar se os candidatos estão aptos a concorrer às eleições. Eles têm que primeiro comprovar que têm condições de elegibilidade, que cumprem os requisitos de idade mínima, pleno exercício dos direitos políticos e também que não incide sobre eles nenhuma ineligibilidade, ou seja, são aqueles candidatos da ficha limpa. Eles não podem ter nenhuma condenação penal, contas rejeitadas por tribunais de contas, é uma série de requisitos legais que são analisados. Geralmente, esses pedidos de registro de candidatura, o fluxo deles é de tramitação de 20 dias e depois, caso haja algum indeferimento que o candidato recorra, sobe para o tribunal. O que eu posso te dizer é que pela legislação eleitoral, até o dia 26 de outubro, esses pedidos de registro de candidatura têm que estar julgados pela Justiça Eleitoral de Goiás. O SEBRAE lançou um guia de empreendedorismo com um conjunto de propostas de políticas públicas para os futuros prefeitos, bem como vereadores, que serão eleitos no próximo mês de novembro. E para falar quais são essas propostas e quando vai começar a ser divulgado esse guia, a gente recebe hoje em nossos estúdios a coordenadora da Unidade de Políticas Públicas do SEBRAE Goiás, Elaine Moura. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. É chuva de candidatos, né? O número exato de candidatos que vão disputar vagas de prefeito, vice-prefeito, vereador, é o maior desde 2000. O portal do Tribunal Superior Eleitoral registrava ontem mais de meio milhão de solicitações. O fim das coligações para as eleições proporcionais aprovado pelo Congresso Nacional em 2017 será aplicada pela primeira vez nas eleições deste ano e diz que é responsável por esse aumento. Esse guia vem aí de fundamental importância nesse momento, né? É isso, Patrícia. O SEBRAE acabou de lançar ontem o Guia do Candidato Empreendedor. Agora, nesse momento que nós nos deparamos com essa folha em branco, de quatro em quatro anos a gente se depara com uma folha em branco, né? Para os nossos novos gestores, os nossos novos prefeitos, os nossos novos candidatos, os nossos vereadores. Então, o SEBRAE lançou ontem esse guia, né? É uma versão reformulada porque desde o pleito de 2008 a gente já lança o SEBRAE, o Sistema Brasileiro de Apoio à Micro e a pequena empresa já lança esse guia e nele ele traz, né? Uma série de dicas mesmo para que esses gestores eles possam propor agora já nesse momento de campanha eleitoral projetos, ações que eles façam compromissos com o empreendedorismo nos seus municípios. Eu estou vendo aqui que é um guia do candidato empreendedor com dez passos e sem ações para o desenvolvimento e a prosperidade do município. São dicas valiosas. Seguindo essas orientações não tem erro. Seguindo essas orientações esse candidato ele vai ter condições de ter um plano que tenha foco no empreendedorismo. O empreendedorismo hoje, Patrícia, ele é, assim como a gente falou agora há pouco, dos números dos candidatos, os números do empreendedorismo no Brasil também são impressionantes. Muita gente não sabe. Qual é o panorama dele? Muita gente não sabe, mas as pequenas empresas elas representam 98% das empresas formais no Brasil. Ou seja, de cada 100 empresas que existe no Brasil hoje, 98 são pequenas empresas. Elas respondem, essas 98% das empresas formais, elas respondem por 54% da massa salarial. E elas são um total de 53 milhões de empresas no Brasil. Então quando a gente está falando dessa representatividade toda, a gente também está falando que um gestor municipal, para um gestor municipal, será muito importante que ele dê o mesmo peso de importância para uma pasta que desenvolve ações de empreendedorismo, tanto quanto ele dá para uma pasta que desenvolve ações de saúde, de educação, que normalmente são as principais pastas municipais. Então o que a gente está dizendo é isso. Prefeito, foque nesse processo de ter uma plataforma, de ter um plano de governo que contemple ações que favoreçam a existência e a sobrevivência de micro e pequenas empresas no seu município. Seria um desafio, eu posso assim dizer, focar no desenvolvimento econômico sustentável e a geração de emprego com apoio ao empreendedorismo e a melhoria do ambiente de negócios, juntar tudo isso é um desafio enorme, mas é possível sim. É sim, é perfeitamente possível. A gente costuma dizer dentre essas dez dicas, uma que eu gosto muito de destacar é uma ação simples que o prefeito pode fazer que é o processo de desburocratizar o processo de formalização de empresas no município, por exemplo. Isso ele pode fazer de uma forma a facilitar esses processos, a diminuir o tempo médio que uma empresa ou que um empreendedor leva para poder obter a licença para a sua empresa funcionar. Então desburocratizar, usar as facilidades da transformação digital. Até pouco tempo o empreendedor precisava de ir, de voltar várias vezes nos agentes de governo para poder obter as suas licenças e obter a sua formalização. Hoje, com o processo da transformação digital, as prefeituras podem fazer, podem trazer essa facilidade e é isso que você fala, melhorar o ambiente. Melhorar o ambiente é isso também, é trazer facilidade, é fazer com que o empreendedor diminua esse tempo médio de abertura. tudo isso ele pode fazer de forma simples engajando todo o seu secretariado. Esse guia que a gente traz agora, ele tem essa finalidade do prefeito ou do candidato a prefeito com as suas equipes olhar para isso e já estabelecer compromissos. Agora, como é ser um prefeito empreendedor? Um prefeito empreendedor. Aí é, essa é a pergunta. Exato. Empreendedorismo, a gente sabe que tem a ver com comportamentos. Um empreendedor, ele tem que ter comportamentos de empreendedor. Esses comportamentos vão desde a sua capacidade de planejar, a sua capacidade de ter persistência, resiliência, de buscar informação. Então, ser um prefeito empreendedor é ser um prefeito que tenha desenvolvidas essas competências. Porque ao contrário de quando a gente fala empreendedorismo é só para o empreendedor econômico, para aquele que abre empresa, não. Salve engano. Salve engano. Ledo engano. O ser empreendedor é para mim, é para você, é para o prefeito, é para os vereadores. Ser empreendedor é questão de atitude, é questão de empreender, é questão de visualizar situações futuras e transformá-las em realidade. Então, ser prefeito empreendedor é isso, é ter comportamento, empreendedor. Agora, 8 horas e 28 minutos, a gente está aqui com o tempo curtinho, é interessantíssimo esse assunto, até te convido a vir em outra oportunidade, mas queremos falar aqui 10 passos e 100 ações para o desenvolvimento do seu município. Para quem está nos assistindo, que pode acompanhar um pouquinho como fazer para buscar mais orientações, o SEBRAE está aí para ajudar nesse processo e conta com diversos parceiros também nesse segmento, né? Exatamente. Então, assim, o recadinho final nesses dois minutos seria esse guia é importante para o candidato a prefeito, para o candidato a vereador e para a população. A população também pode acessar, o cidadão pode acessar, ir lá no www.sebrae.com.br barra eleições no lugar do Cidilha 1C, eleicões, e acessar todas essas 10 dicas, essas 100 ideias, olhar para isso, conversar, contribuir, essa parceria do SEBRAE com a Assembleia, com o Tribunal de Contas do Estado, com a Associação Goiana dos Municípios, a Federação Goiana dos Municípios, todos esses entes que estão em torno do processo de desenvolvimento municipal estão aí reunidos nesse projeto. Muito obrigada pelas suas informações e que hoje o espaço está aberto, viu? A gente acabou de conversar com a Elayne Moura, ela é a coordenadora da Unidade de Políticas Públicas do SEBRAE Goiás. Agora, 8 horas e 29 minutos, o Jornal da Manhã vai ficando por aqui, numa parceria com a TV Brasil Central. Para você, um ótimo dia. E só lembrando que amanhã a gente tem um novo encontro aqui no Jornal da Manhã, a partir das 7h30 da manhã. Agora fique com imagens da Praça Cívica do Setor Sul. A gente vai ficando por aqui. continue agora com a nossa programação. Música 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 Música